Fala galera do YouTube, vocês estão aí no canal de Gislena Oliveira, estamos aqui para falar mais um pouquinho com vocês, eu sempre posto alguma coisa diferente e tal, hoje nós vamos falar um pouquinho do quiabo e uma coisa e outra aqui, até separei o papel aqui, pegar um papel aqui para vocês, bom, vocês escutam muito falar sobre veneno para cinza da folha do quiabo ou mais conhecido como o nome correto seria o ídio, eu vou mostrar para vocês, a folha fica mais ou menos assim, vou mostrar aqui minha roça, olha aí como ele atacou, atacou feio mesmo, mesmo passando veneno e atacou bastante, agora ele está brotando de novo, vocês veem as folhinhas, peraí deixa eu sair aqui da luz aqui para ficar bem legal, as folhinhas nova que está nascendo, mas reparem nessa daqui pititinho aqui ó, que está começando a aparecer o cinza, não estou filmando com o celular, não é câmera, então às vezes não fica bom, aqui tem uma mais atacadinha, eu vou mostrar para vocês, a verdinha nova, essa daqui com cinza também é nova, essa pequenininha aqui ó, então, então eu estou testando dois produtos novos, então nós temos aqui, não é tão novo assim, já é conhecido, nós temos o RIVAX, você compra, tem a empresa que fabrica ele, então o que acontece, merchandise hein gente, manda o meu aqui para casa, nós temos aqui o RIVAX, certo, e nós temos esse outro aqui, você fala, ah, mas tira o rótulo, calma, vou mostrar para vocês, aqui foi um amigo nosso que trouxe, então, eu vou virar o nome dele aqui, o nome dele é engraçado, caramba 90, certo, e é todos dois, é fungicida, são dois tipos de fungicida, aí o que que acontece, na bomba, o caramba 90, eu estou colocando uns 30 ml, o RIVAX a gente pode colocar o normal, entre 45 e 50 ml, que é o correto mesmo, aí você vai falar, ah, mas essa dosar você que usa, não, aqui veio o agrônomo, o agronoiou, recomendou, então o treino não é assim desdeixado não, certo, então a gente tem esse daqui, e temos esse daqui, agora eu vou mostrar para vocês aqui, o que que acontece, quando o quiabo de vocês fica assim, que o famoso fica pelado, né, o quiabo ficou pelado, então o que que eu fiz, vocês veem a parte maior, a parte menor que eu rocei, aqui, certo, vocês veem que ainda tem o cinza, tá aqui, e o veneno tem que ser aplicado como? Para você obter um bom resultado, o veneno tem que ser aplicado, gente, semanalmente, se você passar hoje na segunda, na segunda-feira que vem você vai passar, não passa quando ele, se ele tiver assim ó, se já tiver o quiabo no ponto de panhar, você não passa, você tem que panhar, você põe o aquele, ficou os pequenos, aí você aplica, mas porque, não é veneno, né, você aplica o fungicida, no caso, se o quiabo tiver grande e você passar nele, ele vai aparecer um punhado de pintinha preta nele, que o fungicida no quiabo com fruto maior, não sei porque ele pinta, e mais uma coisa, não usa nenhum óleo fixador, fixador, você tem que passar o fungicida puro, passou o fungicida, se no outro dia você quiser aguar, você já pode aguar normal, você entendeu? Porque eu usei aquele óleo de assis, usei o orange, eu até tenho um dele ali, depois no outro vídeo eu mostro para vocês, se eu lembrar eu pego, eu mostro, então o que acontece, eu usava eles, só que eles, por incrível que pareça, ajudam o cinza a se espalhar na folha, nós já, eu já fiz o teste na minha roça, já fizemos o teste na roça do amigo nosso, então acontece daí, essa roça aqui, pelada, que você está vendo aqui, chegou a produzir até 400 caixas, eu não vou falar quilo, porque a média de quilo de uma caixa é entre 17 e 18 quilos, se fosse para pesar, então nós não pesa, aqui é vendido por ser asa por caixa, então vamos fazer uma panorâmica para vocês terem uma ideia, da roça para vocês, é até vista aérea menino na minha roça, ó, uma panorâmica para vocês, vocês verem, atacou meio que por igual o cinza, só que ele está brotando, gente, não deixa, quando ele começa a sortar os brotinhos assim, não deixa, falta água, água direta, não para virar barro, a terra tem que estar sempre úmida, vou mostrar para vocês, ó, terra sempre úmida, faz uma cobertura de salito com adubo, ou então só salito mesmo, se tiver outra coisa para cobertura, também faz, se quiser passar um adubinho folhar, pode passar, e aí é a critério de cada um, esse daí é o vidinho dessa semana, então para vocês, depois eu venho mais com detalhes para vocês, e eu vou filmar depois, e aí ó, olha aqui ó, quem está de volta aqui ó, a Canapy, é uma PR20, Canapy PR22, tá lá, é a bombinha, a gente braça os bracinhos dela assim ó, vou mostrar aqui para vocês, quando a gente corta o quiabo aí a gente usa ela, se for trabalhar no quiabo em pé assim, você baixa e usa ela assim ó, levanta os dois braços ó, e ela vai alcançar o quiabo inteiro, dá para você passar legal, de baixo até em cima, por igual nas folhas, tá bom gente, esse daí é o vídeo nosso, Gisleno Oliveira aqui, deixando um abraço para todo mundo, dá um like aí, quem gostar do vídeo, quem não gostar também, dá um like aí, que não gostou e tal, que a gente vai procurando melhorar, e devagar a gente vai fazendo as coisas, por enquanto só filmando com o celular, não tem interesse em filmar com câmera, e não tem interesse também em colocar meu cameraman aqui, porque ele não quer aparecer, ele está arrumando umas caixinhas de quiabo, então é isso gente, abraço, beijo, fico com Deus aí, prosperidade na horta aí, de todo mundo aí, que todo mundo produza bem, tá bom? Fui, valeu galera do YouTube aí! E aí